Acompanha Atores de Mar Eu estou aqui, vou ver se eu acerto o nome de todo mundo Vamos lá, vou fazer a chamada, viu? Mar Júnior Patrick Moraes E Júnior BFR Acertei Sejam bem-vindos Eu estou só assim com um pouquinho de, como é que se diz? Dor nos olhos pela cor da camisa de vocês É tão sutil Ela não chama atenção em lugar nenhum que a gente vai Vocês andam assim os três juntos? Tem várias coisas A gente escolheu a laranja Geralmente a gente troca para fazer entrevista Aranja, verde, roxa Só corte a mantinha Sejam bem-vindos Aqui ao programa Fala um pouquinho para a gente Da companhia Vocês já estão aí nessa estrada há quanto tempo? A companhia foi fundada em 2002 A companhia é uma companhia familiar Eles são meus filhos Surpresa Surpresa Que legal Ainda temos mais a Priscila Que é a coreógrafa da companhia Foi atriz Foi não, né? Que não perde ser atriz Mas parou de atuar E a companhia desde 2002 Ela desenvolve vários trabalhos Já viemos aqui a Nova Friburgo várias vezes Com vários espetáculos diferentes Os nossos três maiores espetáculos dentro da companhia É o Elas Pede, Elas Dão Uma comédia adulta Que todo mundo fala pelo título Deveria ser alguma coisa Para as pessoas não escutarem E não verem Ao contrário Não tinha nada de palavrão Ela dedicada à mulher Esse espetáculo E depois dele nós montamos Bullying Que tem 13 anos Quase 400 mil espectadores E continuamos viajar com ele E há quatro anos Montamos o Superação Que é o teatro É o primeiro trabalho de improviso Da companhia Que é completamente diferente Do trabalho de ator Com texto É o improviso e sem texto É tudo na hora Ninguém sabe o que vai acontecer Vocês entram no palco Exatamente E cada vez um espetáculo diferente Isso Cada cenê que tem uma apresentação agora Se der uma daqui a uma hora Vai ser completamente diferente Do que a gente fez Vai depender da plateia Vai depender totalmente da plateia Das sugestões que elas derem E tudo isso E aí a pessoa da plateia Da plateia mesmo Ela fala alguma coisa Como que funciona Porque são jogos Não é isso? Isso Todos os jogos Antes a gente pede um tema Para a plateia Então por isso Sempre vai ser diferente E além de pedir um tema Que é comum Em todos os teatros de improviso O nosso tem algo mais Porque a plateia Chega a subir ao palco Para encenar com a gente Em vários jogos E o interessante Que é a classificação livre Que você estava falando Nós temos essas duas referências Dentro do trabalho Que é Um é o humor limpo Que a gente chama Sem nenhum palavrão Tanto que eu deixo claro Eu não improviso Eu sou um mestre de cerimônia Eu comando os meninos E quem chega Para fazer o trabalho Eles dizem que eu faço Um pouquinho de estandarte Mas é a cascata deles Que eu falo um pouquinho E brinco com a plateia Etc, etc, tal Mas quem A parte do show É deles Eu fico lá Muitas das vezes Nando gargalhadas Onde eu estou E eles se divertindo lá E divertindo a todos Esse é um ponto De não ter humor limpo E o segundo ponto É esse que o Júnior falou A plateia sobe ao palco Então a plateia troca com a gente No palco Agora Só para lembrar uma coisa aqui Que não é de primeira mão Mas possivelmente para vocês Que estão nos assistindo agora Hoje nós vamos dar um workshop gratuito No teatro municipal De 5 às 9 Não só para os artistas locais Mas para qualquer pessoa Que queira aprender Ou goste de um improviso É até bom para desinibir Demais, demais Qualquer pessoa de qualquer idade Uma criança de 6, 7, 8, 10 anos E uma pessoa de 60, 70, 80 anos Pode ir lá participar Que ele é gratuito Quando a gente fala de improviso Fala assim Ah, mas o cara não se preparou Entra no palco de qualquer jeito O improviso é uma das técnicas Mais difíceis do teatro Não é? Tem técnica Com certeza As pessoas acham que é isso O improviso ela faz qualquer coisa Mas não A gente tem um preparo De alguns meses Estudando os jogos Estudando as formas de fazer E muitas vezes acontece De algum ator amigo nosso Está assistindo um espetáculo A gente fala Vem participar com a gente E na hora não rende Não consegue Porque o ator Não quer dizer O ator e o improvisador São duas coisas completamente diferentes Sim Pode até ser muito bom ator E muito bom improvisador Mas na maioria das vezes é o contrário É bom ator e não é bom improvisador Ou é bom improvisador E não é bom ator Não é bom ator Tem toda uma técnica Todo um estudo para isso Tem que pensar muito rápido Criatividade Entre outras coisas Tem que ter uma sintonia Só do olhar Trabalho em grupo Trabalho em grupo E outra coisa Você tem que estar muito concentrado naquilo Porque se você tirar o seu O seu fim na hora Para qualquer coisa de lado Você já vai perder A cena Sim Então Quando é dada a cena Os atores Eles têm que Como é o momento De fazer na hora Se não houver aquela concentração Já era A gente pode mostrar isso aqui Podemos trabalhar o 2 e 1 Que é a melhor forma Porque eles fazem em pé A gente está sentada aqui O nome do espetáculo É super ação Então essa ação no palco A gente não vai conseguir mostrar Esse é um jogo de aquecimento Que a gente faz até no início do espetáculo Que é bem simples Bem fácil Os outros são todos sediários Nós fazemos dois jogos De aquecimento Um é o 2 e 1 Que é esse que nós vamos fazer agora Que eu vou até a plateia Para a plateia fazer perguntas E eles respondem essas perguntas Você vai ver a forma que vai ser E o outro é o do minuto Que é um quadro Que faz durante Uma cena durante um minuto E eu não posso contar agora o restante Se não acaba Que é o de aquecimento Para ver como é que a plateia está Então Eu queria pedir você, Lucena Que fizesse qualquer pergunta Não faça as tradicionais não Faz qualquer tipo de pergunta Que o super ação Vai começar com o Patrick O super 2 e 1 Tá, então eu vou aproveitar a data de hoje Tá bom Dia Internacional da Mulher Pra vocês, né O que é respeitar uma mulher? Respeitar uma mulher É algo muito importante Para todos nós Por Que Nós Somos Homens Muito Carinhosos E Respeitosos Com As Mulheres Parabéns Para As Mulheres Muito 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 É muito interessante isso É só do olhar No final da palavra É lógico que a gente termina com apito Eu trabalho com apito Então todo jogo começa Eu Dizendo Super 2 e 1 Começa agora Ação Eles vão E quando eu acho que já deu Porque tem vezes que você aumenta mais o jogo Tem vezes que você diminui Eu sou o termômetro A plateia Eu no final da plateia o nosso termômetro Eu posso fazer mais uma pergunta? Pode De novo 2 e 1 2 e 1 Pode ser a vontade O que vocês estão achando da crise política no Brasil? Polêmica Isso É Algo Muito Complicado De Se Responder Porque Eu Não Consigo Elaborar Uma Resposta Muito Plausível E Também Clara Pois Eu Não Gosto De Me Expor Na Política É tipo assim Eu não sei de nada Você deu sorte aqui hoje Porque geralmente Quando a entrevistadora Ou o entrevistador Gosta de querer pegar a gente A gente gosta de pegá-la também O problema é que a gente não sabe se consegue fazer aqui Nesse tempo aqui Porque teria que todo mundo ficar em pé Ai não Vocês não vão me pegar É Você deu muita sorte hoje Amanhã Você deu muita sorte A gente faz a entrevistadora E a gente ficou loucura Porque você pode reparar aqui É 2 e 1 Mas se você não tiver Pode criar o 3 em 1 também Eu vou tirar o 3 em 1 Eu vou fazer uma coisa diferente Eu vou fazer uma coisa diferente Que gosto muito de falar Você aí da câmera Por favor Qual é o nome dele Eu gosto disso Igor Igor meu querido Eu não vou mostrar a sua performance Porque senão você vai querer voar aqui Igor por favor Faça qualquer pergunta Que nós vamos começar Cuidado com a pergunta Que é o bom Só pode falar uma palavra Uma palavra só Patrick, Junho e Luciana Patrick, Junho e Luciana Eu não participo Faça a pergunta Por favor Tô ferrada Eu lembro que nós estamos na televisão O tempo é de É, vamos lá O de amanhã A gente tem classificação Vamos lá Crise econômica Crise econômica Ação A crise Econômica Está muito Horrível Por quê? Nós Não temos Não temos Errou Está vendo como é difícil Vai pegando o jeito No início é assim mesmo Vamos fazer mais uma Só mais uma rodada Igor Faz outra pergunta Por favor Não pensa muito não Igor Vanda direto Até o Igor entrou na fogueira Diga É difícil É complicado Qualquer coisa Pode ser Qualquer coisa Algo mais banal Algo mais banal O negócio dele é dinheiro O negócio dele é dinheiro Vamos falar Alta do dólar Ele não fez uma pergunta Mas é uma afirmação Vamos lá Ação O dólar Caiu E Também Subiu Então O dólar Fica Meio Difícil De Se Obter Muito bom Muito bom Muito bom Você fala assim Joguinho bobo Aí você fala assim Vem fazer aqui E a pessoa treme E é interessante Porque faz você aguçar O seu pensamento A criançada Precisa muito disso A gente se diverte E você sabe que Nós começamos aqui Por um acaso Porque a ideia Era nós fazermos Um treinamento O caso do improviso É treinamento Que a gente fala E não ensaio É fazer um treinamento Para nós Da companhia O vocabulário É muito importante E aí o que acontece Nós começamos Fazer, fazer, fazer Nós temos uma escola No Rio de Janeiro Jacarepaguá E nós convidamos Vários alunos Para fazerem aula Conosco De improviso Então ficou Muita gente E eu e o Patrick Nunca gostamos muito Do improviso O Júnior já gostava mais Eu fui convidado Há uns 15 anos atrás Para entrar no grupo Eu não queria De jeito nenhum Falava É bom que a gente Queima a língua Você não é para todos E a gente percebeu Que é para ator Sim Todo ator Deveria pelo menos Ter uma oportunidade De fazer um improviso Porque ajuda Em vários aspectos E no nosso caso Se nós não tivermos Um português fluente Uma leitura fluente Sobre vários assuntos O improviso Pode banalizar E ir para qualquer lado Entendeu Então é importante E quem faz isso Quer dizer É importante Que as pessoas já lerem E quem atua no improviso É importante ler muito mais Para que possa A cultura possa Ser maior Dentro do nosso vocabulário Então hoje tem a oficina Hoje tem a oficina Às 5 horas 17 horas Isso não dá direito A entrar no teatro De graça Claro Hoje é uma coisa 17 horas lá no teatro Que nós estamos dando Com o maior prazer Gratuitamente na cidade Sim E amanhã o espetáculo Que horas você vai? O espetáculo Superação Teatro Improviso Às 20 horas amanhã No teatro No municipal Lárcio Ventura Espetáculo para a família Criança, adulto, idoso Pode ir todo mundo Que é bem legal Vão se divertir Lembrando que nós geralmente Começamos extremamente no horário Ah, muito importante Nós respeitamos aqueles Que chegam no horário Muito importante Então quem chega depois Em alguns lugares Não deixa entrar Mesmo com o ingresso na mão A gente como é improviso No caso do improviso A gente deixa Pode ter acontecido algum improviso E aí aquele improviso E falar Não, tudo atrasa Mas o nosso não atrasa É 20 horas Quem está reclamando muito Da rotina Sempre quiser uma programação Diferente mesmo Aproveita o momento Uma boa ideia Muito obrigada a vocês Viu? Até a próxima Com o espetáculo Bullying também Em breve 13 de abril O teatro municipal É 20 horas A gente está aqui de volta Sejam bem-vindos sempre Obrigado Até a próxima Obrigada Igor, um abraço E você aí de casa Igor, um abraço Para você também aí E você aí de casa Um breve intervalo A gente volta com mais Não saia daí